A mãe era muito rara ela ficar brava, alterada, muito poucas vezes. Ela conta que a vida dela foi tirar leite de vaca. Quantas vacas vocês tiravam leite? Nossa, os barilhons, os três barilhons de leite, eles estavam assim, os barilhons grandes. Fazia aqueles queijos enormes. E tem os pontos tudo abertos, tanto tirar leite do queijo. A gente sofria bastante e trabalhava muito, mas era demitido. A gente sofria bastante e trabalhava muito.